A Arte de Fazer Amigos apresenta Miami, um sonho ao seu alcance. Oferecimento, Brasil Invest USA. Miami, um sonho ao seu alcance. Estou de volta com o nosso amigo aqui, Carlos Neves, trazendo mais novidades para você. Hoje nós vamos falar para você de Boca Raton. Boca Raton é uma das cidades mais desejadas para se viver hoje na América. É isso, Carlos? É isso, Boca é uma qualidade de vida excepcional. É a segunda cidade com maior renda per capita dos Estados Unidos. Ela está localizada entre Miami e Orlando. Então está ali, está no eixo. Exatamente. E temos duas oportunidades hoje lá, Alexandre. Um de 88.500 dólares e outro de 200 mil dólares. É para investimento, tá, gente? Vamos lá. Então, começando com o apartamento, ali na região da 441, com a Marina, no edifício Bel Air. É um apartamento de dois quartos, dois banheiros, 130 metros quadrados. Está num excelente condomínio. Tem três piscinas, jacuzzi, coedro, campo de tênis, academia de ginástica, enfim. Completo. Completo. Ele foi construído em 74. É, mas ele foi totalmente revigorado. Ah, foi revigorado. Foi em 2006, ele foi posto à venda, aí veio o problema que houve na América, lá no meio imobiliário, né? Mas, enfim, está todo reformado. Qual o valor dele da época? O valor real? 245 mil, em 2006. Então, de 2006, 2040, quanto? 245 mil. 245 mil dólares, hoje está pela bagatela de 88.500 dólares, tá? Onde você pode dar 30% de entrada e financiar o resto em até 30 anos. É isso, Carlos? Isso. E esse imóvel pode ser alugado por 1.150 dólares mensais, ok? Onde você... E dá uma renda anual em torno de 13.800 dólares. Então, gente, é imperdível. O outro é um outro imóvel em Boca Raton também. Em Boca também, coincidentemente. Fica em Boca, tem 203 metros quadrados, é uma casa com quatro quartos, dois banheiros completos, piscina, tanto na casa quanto no... No lugar, playground. Também fica na região da 4-4-1, né? Com a Yamato. Tem basquetebol, tem tênis, enfim. Em 2006, custava 420 mil dólares. 420 mil dólares e hoje está por 200 mil dólares. E a construção é de 78, é uma casa muito boa. Você está vendo as imagens pela televisão? Nós estamos mostrando para você. Ela pode ser alugada por 2 mil, onde te dá uma renda anual aí de 24 mil dólares. 24 mil dólares por ano, investimento, onde você vai conseguir isso hoje no mercado? A Bolsa está aí mostrando o que está acontecendo. Bom... Inclusive, a gente administra isso. Vocês administram aqui. É, temos a imobiliária. A gente oferece já esse imóvel alugado. O cliente só vai para lá, ele compra, vai lá para visitar o imóvel e ver como é que está e tudo mais. E depois vocês, pelo site, vão dando todo o acompanhamento. O acompanhamento, não é? Exatamente. Os dois ficam em condomínios, não é? Exato. Os dois ficam em condomínios. Esse é um condomínio horizontal, a casa, não é? E outro é um condomínio vertical, que é o apartamento. Então, você não perca mais tempo. Ligue já aqui para o meu amigo Carlos, que ele vai te dar todas as informações. O ideal é que você marque um horário. Você marca um horário com o Carlos, o Carlos vai te atender, vai tomar um café legal com você aqui, um cafezinho expresso e vai lhe apresentar tudo isso em vídeo, porque o site está no ar. O site também está aí para você ver. Eu gostaria de falar agora a respeito de imóvel para quem quer ter a sua casa, quem quer morar bem. Imóvel de 200 mil dólares a 8 milhões de dólares. Para você que quer ter uma casa lá, o que você tem para oferecer? Hoje existem dois condomínios maravilhosos em Miami. Um é o Trump Tower, onde eles têm três torres, na Sunny Isles Beach, próxima aventura. Ali temos apartamentos a partir de 200 mil dólares, com um quarto... Sete milhões. E o que oferece o edifício é coisa fenomenal, viu, Alexandre? Vocês estão vendo as imagens aí, e é um também perdido. Qual o outro que você tem? O outro fica na Brickell, a Avenida, já fica mais no centro de Miami, próximo à Downtown. É o Icon Brickell, também um dos maiores designers, foi quem projetou esse apartamento, o arquiteto e o design. Que valor está? Também de 200 a... Também de 200 a... Esse até 1 milhão e 800. Até 1 milhão e 800. Então, você viu as imagens, é imperdível, não é, Carlos? Não, nem os dois. Se você vier até aqui, marcar com o Carlos, vier fazer uma visita sem compromisso nenhum, para você entender como é que funciona todo esse processo, o Carlos está à sua disposição, das 9 da manhã, não é, Carlos? Até mais cedo. Até as 6 da tarde. Até as 6 da tarde. Das 9 da manhã às 6 da tarde. Carlos, muito obrigado pelas dicas, vamos esperar que as pessoas entrem em contato com você pelo número que está no vídeo, o endereço também está no vídeo, e semana que vem mais novidades. Tá bom? Vamos chamar a nossa amiga agora para o segundo bloco, né? A Lucimar. A Lucimar. A gente já volta, nós já voltamos para falar com a Lucimar. Um abraço, Carlos. Tudo de bom, querido. Obrigado. Em breve, em Curitiba, o lançamento da Casa do Futuro. Aguardem. Surpreenda-se, os novos sabores do mar chegaram em Curitiba. Donasta, frutos do mar. Comida saborosa, altíssima qualidade, camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, carta de vinhos. De terça a sábado, almoço e jantar. Domingo, almoço. Donasta, frutos do mar. Surpreenda-se. Reservas, 30167010. Centro Automotivo, Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Toda linha de pneus Michelin para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Serviços de balanceamento estático e dinâmico. Geometria computadorizada. Suspensão, disco e pastilha de freio. Sistema de direção. Concerto e pintura de rodas de liga leve. Centro Automotivo Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Em frente ao Shopping Barigui. No Ecoville. No Ecoville. No Ecoville. Estamos de volta, então, para trazer mais novidades para você, depois dessa primeira parte, falando... Eu estou encantado com aquele imóvel ali. Lucy Mara. Que fantástico. 140 mil dólares. Financia 70%, 30%. Quer dizer, é mais barato que Minha Casa é Minha Vida. Mas, para que as mulheres, para as nossas telespectadoras que estão vendo e estão forçando o marido a investir em Miami, eu gostaria que você desse mais um... Como é que fala? Mais um up no astral dessas mulheres maravilhosas a ter vontade de ir para Miami mesmo e ter uma casa lá. Porque os bares noturnos, Gisele Bündchen, onde encontrar Brad Pitt, você andou pesquisando, eu sei que você sabe, andou circulando por lá e sabe. Eu queria que você contasse para a gente, então, quais são essas novidades. Pois, muito bem. Falar em Miami é muito fácil, na realidade, porque é uma cidade encantadora por si. Se formos contar todas as celebridades que lá preferem e frequentam, a gente vai ter que fazer vários programas. Mas vamos enumerar alguns que vale a pena a gente estar comentando e trazendo um breve relato para as nossas espectadoras, para quê? Para que elas vejam que Miami não é só para a pessoa muito rica, para os grandes milionários. Hoje, como Curitiba, nós temos uma ascendência de milionários, novos ricos, e que essas pessoas precisam, na realidade, de ter um referencial de qualidade, um referencial de padrão exterior, que nós temos aqui grandes lojas, inúmeras, São Paulo, Rio. Hoje, em Curitiba, nós já temos um mega shopping abrindo, o Pátio Batel, é um investimento que está vindo justamente para trazer grifes novas à Curitiba, e pretende inovar o nosso mercado, mas nada como fazer uma compra no exterior, uma viagem relaxada, tranquila. Pela viagem, pelo passeio. Pelo passeio, pela tranquilidade que é você estar, você une o útil ao agradável, fazendo compras e, ao mesmo tempo, desfrutando de bons restaurantes, desfrutando de grandes chefes, desfrutando de spas, muito encantadores que nós temos dentro de Miami, que poucas pessoas conhecem. Mas, hoje, em alta, em Miami, nós podemos dizer que tem um shopping espetacular, que se chama o Village, que é um shopping, porém, muito exclusivo. Nós temos grandes grifes que só mandam peças exclusivas para esse shopping, porque é frequentado pelo Brad Pitt, pela Gina Jolie, Gisele Pinchin. Esse que é fechado para as personalidades ou não? Quando há personalidades, eles fecham o shopping para atendê-las com mais exclusividade. Por ser um shopping menor, mais aconchegante, elas preferem. Mas também existem as celebridades que não exigem, não precisam, porque lá não existe essa tietagem que existe aqui. Lá a personalidade é tratada com todo carinho, com todo respeito, porque eles têm um cuidado no tratar os próprios fãs. Eles sabem diferenciar. Os fãs diferenciam muito bem a celebridade da vida pessoal e acabam não atendendo muito bem aos fãs. Já cruzei com o Lindsay Lohan, que, apesar de tudo, é uma celebridade. É muito querida. É uma pessoa que atende a todo mundo. Tem a Katy Perry também que está indo, porque tem uma loja nova de vanguarda dentro do shopping que só traz peças exclusivas. E nós temos a Gucci, que está lançando lá somente peças exclusivas para essa loja. Então, ela está mandando peças somente para o público desse mercado, desse shopping exclusivo que está trazendo. Temos também as grandes casas noturnas, a SET, que é muito frequentada, inclusive por grandes brasileiros, os nossos famosos aqui, algumas celebridades, alguns modelos, também sempre frequentam. É uma casa bem frequentada e é uma delícia. E está ao nosso alcance. Não é algo que a gente pensa que é muito caro. Não, não é. Vamos falar em valores, dois, três mil reais, vamos dizer assim. É coisa que você consegue ter acesso. Pela facilidade que a gente tem hoje em estar indo a Miami, em frequentar bons lugares. E conhecer esse diferencial, porque é diferente daqui. É um ambiente mais... Até gostoso, porque é familiar, porque tem os bangalôs, algumas casas noturnas na praia. É bem interessante. Então, são essas dicas da semana da minha grande amiga aqui, que está toda semana trazendo novidades para você. Para a semana que vem, ela vai preparar mais alguns assuntos interessantes. E você que está nos assistindo, não saia daí e ligue. Entre em contato por esse telefone. Peça para que o Carlos, se você não puder marcar um horário para vir até aqui, o Carlos vai poder ir até você para poder explicar sobre os imóveis. Mas aqui tem tudo aqui, esperando você, o chazinho. Se você é empresário, quer tomar um suco, um uísque no final da tarde, ver as maravilhas que Miami oferece. Hoje é você aqui no escritório, que fica neste endereço. É só marcar nesse telefone. Tá bom? Meu anjo, muito obrigado pela dica da semana. E a semana que vem, de volta, estaremos aqui com você. Vamos ver se a gente traz um pouco dos condomínios, da vida em Miami. O que é viver em Miami? Então, semana que vem, o que é viver em Miami? Um beijo no seu coração e até daqui a pouquinho.